Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Timão na nossa Master League, episódio de número 46, cara! Já estamos aí encaminhando pra reta final aí da terceira temporada, o time tá na sexta posição com 35 pontos, estamos buscando o bicampeonato aí da Série A e, cara, a 9 do galo. Será que hoje a gente encosta mais? E olha que maneiro, o Corinthians é o décimo primeiro melhor time do planeta, mano! Por isso que vários grandes jogadores estão querendo vir, um deles, o Vini Malvadeza, que inclusive, mano, já até aceitou todas as ofertas aí que a gente mandou pra ele. Tá louquinho pra vir jogar no Timão, mas aí eu pergunto a vocês e vocês responderam. Vinícius Júnior, cara, não agora, ele é muito jovem, ficaria muito fora da realidade. Mas o Neymar Júnior já tá completando 33, na próxima temporada ele faz 34 anos, pode até tá se aposentando, aí sim seria maneiro, né, velho? Com a idade dessa, grandes jogadores já vieram, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, com 30 anos, veio jogar no Flamengo. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora pro primeiro jogo! Arana, bola pro Nino, olha onde tá o zagueirão corintiano, esticou ela pro Coutinho, garoto Couto, solta, bomba, passa perto, hein? Elias Manuel, bola pro Jonathan Robert, olha o Grêmio, chegou, fintou, bateu, Ivan, sensacional, que fase o nosso goleiro tá vivendo! Aqui o Malcom, Maicon, estica errado. Tem o Ângelo já encarando a marcação, o novo Ney toca aí pro Yuri, cavou ela no Gabi, vai Gabi, vai Gabi, gol, Gabi, gol, Gabi, gol! Gabi, gol! Não, Gabi, gol! Não, Gabi, gol! Aí tu me obriga, velho! Vai ter chinelada pro Gabi, mano, vai ter chinelada pro Gabi, gol, não pode perder um gol desse, vai chorar mesmo, Gabi! Jonathan Robert, bateu cruzado, Ivan fechou o ângulo, ganha o Zé Gabriel, tocou lá no Yuri, vem Corinthians pro ataque, tá passando, é boa! Colou a bola pro novo Neymar, dominou na cara do goleiro, saiu, bateu, bate, rebate, é tiro de meta! Ainda na pressão ganha, Zé Gabriel, o Coutinho já tá morto, velho, tá estenuado o Coutinho, Elias Manuel é o alvo. Vários jogadores mortos em campo, Maicon, seta pra baixo, vamos meter ali, cara, o Marco Antônio. E no lugar do Coutinho também, seta, vamos meter o Adson lá na frente, cara, todo mundo tá bem, e só tira o Arana, que tá muito cansado, vamos de Ayrton Lucas. Elias Manuel dominou na caixa, tabelou com o Martim Benítez, Léo Gomes, boa, boa, vai, quase que deu bom. Vamos brigar, chuta, surda, gaveta, no ângulo o Ivan foi buscar essa. Aí o Grêmio, chuveirinho nas mãos do Ivan, quem sabe agora no contra-ataque, Yuri, Alberto e o Gabi estão livres, vamos no um contra um, bola de tabela, olha o novo Ney, esticando, pedindo, recebendo, vai pra cima do Rodrigues, ele esconde a posse de bola ainda com o novo Ney, tocou de letra pro Gabigol, voltou no Marco Antônio. Gabriel Chapecó, opa, vamos, vamos trocar a expulsão pelo não gol do Grêmio. Chegou ali, vermelho, cartão vermelho pro Ayrton Lucas, tá expulso, mano. Olha só, ele marcou mal demais, deixou o Jonathan Roberts fazer o giro, a gente matou a jogada. É uma bola de muito longe, a gente segue todo no ataque agora, mesmo com uma menos, só vitória interessa pra quem quer lutar pelo título, mas o Grêmio tem muito mais espaço agora, ainda mais com o expulso. Emerson briga, bola desvia, Ivan sensacional, Ivan tadima. Mas, tá um monstrão nesse gol, bola não encaixa pro contra-ataque, volta de novo. Guireta final de jogo. Vou mandar, é na moral, cara, Angelo Borges cansou, vamos meter o William ali e o Paulinho no lugar do Yuri. O Gabi segue? Não, cara, vamos tirar o Gabi também, vou dar uma chance pro Brenner. Corinthians já tinha feito as cinco alterações, o Gabi segue, mas aqui o Grêmio sozinho com Elias, Manuel perdeu. Inacredito, esse também vai tomar chinelada. Elkson, olha aí, cara, olha o Grêmio chegando, vai na boa, Zé, Zé briga, hum, ele até voou, cara. E vai passando, tira a defesa, ah, ele deu falta, mano, eu não acredito. Ele deu falta do Zé Gabriel. É uma bola que, inclusive, dá pra ser batida direta, vamos controlar no manual o Ivan. Bola bateu, vai sobrando, vai morrer em escanteio, hein. O jogo tá louco demais, a gente segue todo no ataque, o Grêmio segue perdendo gols inacreditáveis. Seis, já cresce, uma bola no meio, o Ivan encaixa. Mas aí não tem meio campo, né, não tinha ninguém por ali. Volta mais uma com o Grêmio, pressionado, o Marco Antônio faz a falta. Já cobrado, hein. Olha o Janerson, devolveu pro Kaique. Nossa, deixou dois ali na saudade, tocou pro meio, vai pintar. Zé Gabriel evita. E olha o Antônio ganhando a bola de ouro, mano. O prêmio, na verdade, tá escrito bola de ouro, mas o troféu é o melhor da América. E, cara, vou ser sincero com vocês, já que não tá dando muito certo aí a relação com o Vini Júnior, a galera quer, mano. Muita gente quer, outros não querem, pra não ficar irrealista, a gente vai ter que buscar um atacante. Anderson Talisca, mano, é uma boa opção aí com 81 de over, 29 anos e tem um valor aí até acessível. A gente pode pagar a multa recisória dele, mas não, cara. Vamos oferecer 82 milhões, 89. O Alnars provavelmente vai liberar o cara. Negociando direto com ele, podemos dar até 14. Vamos dar 15 milhões, cara. Depois, no futuro, a gente tenta abaixar isso. Conseguimos renovar também o contrato do Xavier, cara. E aumentamos a multa recisória dele. Vários jogadores cansados e destaque aí, mano. O Ayrton Lucas não vai pro jogo, já não ia mesmo. Vamos colocar o Xavier no lugar do Zé Gabriel e olhando lá na frente, o Gabi tá bem cansado. Vou começar com o Roger Guedes. Vamos dar uma chance pra ele e o Ninão vai dar lugar pro João Vitor. Aí, vamos começar com o Adson no lugar do Coutinho. De repente, a gente pode até trocar o atacante que a gente tá tentando por um novo meia atacante, já que o garoto Couto até agora não jogou nada. O jogo é contra a Chape e tem bola rolando na Nelquímica Arena, rapaziada. Tem chegada a bola no Perotti. Vamos tá ligadaço. Bola dominada aí pelo Adson. Já esticou ela no Roger Guedes. Vai passando o Yuri Alberto. Sozinho, posição legal. Ele deixou a bola adiantar, mano. Aí chutou em cima. Bola pro Paulinho. Vamos encarar o Mancha, Paulinho. Rossan, boa pra dentro. Vantagem, volta na batida do Emerson. Explode na marcação, cara. E eu acho que tava dentro da área. Não tinha como dar vantagem. Era pênalti. Aí vem a Chape. Olha o Perotti. Batendo cruzado pra área. Ninguém pega. Bola ainda tá em jogo. Volta pro gol Ivan. Rola, rola, rola. Bate Ivan. Ivan. Guilherme Arana. Bola pro Roger Guedes. Pressionado. Ele gira bem. Toca no Yuri Alberto. Vai pra boa pra bater pro gol. Mandou de biquinho. Paulinho, tabela. Vamos. Aparece. Bolão pro Yuri Alberto. Que bola milimétrica. É do Timão. Gol de Yuri Alberto. Para o Corinthians. Nessa bola excelente do Roger Guedes. Ele vai voltando aparentemente a boa forma. E consequentemente vai ter mais chances, né cara? Se continuar jogando bem. Vamos matar esse jogo, Timão. Vamos lá. Vamos pra cima. Roger Guedes acelera. Tem espaço até pra bater. Fintou bonito. Olha o Guedes. Tá começando sim a jogar bem. Bola tocada. Dominou o Perotti. Errou. Passa e deu contra. Ataque pro Timão. É agora. Vamos lá. Roger Guedes. Aparece disparar. Já pegaram ele. É pra vermelho. É pra vermelho, seu juiz. Chapecoense no ataque. Tentando bola. O Timão recupera mais uma. Aí o Veríssimo. Ligação direta ali. Adson. Que tapa do Adson pro Yuri Alberto. Vem a bomba. Goleirão defende. Vamos lá, Arana. Na bola de escanteio. Cruzou pro Roger Guedes. Goleiro. Goleiro e zagueiro. Quase deu ruim. Tem a Chape ainda tentando, arriscando, indo pro tudo ou nada. Aqui o Corinthians armado pro contra-ataque. Vai meter bola na área. Cruzamento. Veríssimo tira mal. Voltou. Livre. Batida em cima. É escanteio. O time vem bem mal, cara. Bem mal. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Tira a zaga. Tirou errado. Vai. Nossa, velho. Lucas Veríssimo salva. E tem contra-ataque. Não tem. Juizão tá afim de emoção, mano. Já estourou o tempo de acréscimo. Mas o timão vem pra dentro. Aí o Maicon pro Roger Guedes. Vai carimbar pro gol. Uau. O cara tirou na hora do chute. Batem pro meio. Fim de papo. Chorado. Chorado. Jogando mal. Mais três pontos. Estão na conta. Conseguimos diminuir a diferença de nove agora pra seis pontos apenas, cara. Tamo em busca da liderança, sim, senhor. Acontece que a gente renovou alguns contratos e deu ruim, hein. O Thaliska tá topando jogar aqui no nosso time, mas o salário a gente não tem. Então vamos buscar realmente um novo meio atacante, quem sabe. É um jogador promissor, mano. 23 anos de idade. Joga no Operário Ferroviário 83 de over. O Rafinha. Será que é uma boa... Nossa, mas tá muito caro, hein. 182 milhões, cara. E o salário também tá acima. O argentino Velasco. 22 anos de idade. Tá jogando no Dinamo da Ucrânia. Lá o futebol tá parado, mano. E ele tá num valor muito acessível. É um argentino com um futuro gigante pela frente. Vamos dar o máximo que a gente pode aí. 12 milhões de salário. Dar um bônus de gol, de atuação e de vitória pro cara. E deu bom a negociação, hein, cara. O Velasco tá topando. Vamos fechar com ele, então. Temos um novo camisa 10 pra tentar tirar a zica aí do Coutinho. A gente tem o Adson também e o Matheus. Vamos tentar emprestá-los ou, de repente, até vender. O Adson, infelizmente, não vingou no time. Temos proposta, sim, do Xavier. 44 milhões. Aí tá de sacanagem, né. A gente aumentou a multa recisória dele. Segue 49. Ah, tá de brincadeira, mano. Vamos ter que vender o Xavier. Não, não vamos vender. O cara já tá com salário alto, mas desse jeito a gente não vende. Tá lá, hein, mano. Direto e reto. Acabando a janela. Tem uma oferta no porto por ele. 88 milhões. Ele vale bem mais que isso. Mas eu acredito que a multa é só de 98. Então vamos pedir ela. E toparam, cara. Ele vale 150 milhões, mas com 100 milhões é a multa, né, cara. Ele não ia renovar o contrato agora. Não ia dar tempo. Tem oferta do Brenner também, mas ele segue no time. Oferta também do Ayrton Lucas. Ele também segue. A gente não vai buscar ninguém agora, porque a janela vai fechar. Ah lá, então. Negociamos algumas coisas e vamos dar a chance aí do Velasco. Não. Vamos deixar ele para o próximo episódio. Deixa o cara no esquenta. Só vamos, então, rapaziada, para encarar o time do Fluminense. É a chance do Coutinho para seguir sendo escalado no time, porque o Velasco está doidinho para fazer sua estreia. Opa, bola sobrando. Aí o Chumbo Grosso leva vantagem com o Timão. Apareceu o Yuri Alberto. Bolão do Gabi para ele. Não pode perder. Ele perde. Fala no Couto. Menino Couto para o Chumbo Grosso. Vem Chumbo Grosso. O goleirão salva. Volta ainda no Timão. Vai o Arana. Chamou o Coutinho. Vai, Coutinho. Limpa. Limpa para bater para o gol. Aí não. Aí ele não quer ser titular desse time. Coutinho bate aí. O Veríssimo vai brigar lá na frente. Ganhou para o Timão. Gabi esticou para o Paulinho. Botou na frente. Olha a falta nele. Segue o lance. Paulinho. Quase, quase. Maracanã está pegando fogo. Zé Gabriel tira. Coutinho vem buscar o jogo. Aí com o Michael. Já aparece o Gabi. O terror do Fluminense. Bota a velocidade ali. Chama de tabela o Yuri. Vai Gabi. Gol. Pregar ela em cima da defesa. Ganhou. É tua, Coutinho. Chama o Gabi. Aparece o Paulinho. Devolveu. Vai Gabi. Gol. Explode no travessão. Corinthians amassando o Fluminense em pleno Maracanã. Vem mais uma jogada. Mais uma promissora. Gabi. Gol limpou. A jogada seguiu. Grande lance do Gabi para finalizar. Ele foi desarmado. A gente já estava preparando há um tempão esse chute. E olha o Kennedy. Bateu. Explode na trave. Fluminense começa a segunda etapa com tudo. Acorda o Corinthians. Agora vamos para o contra-ataque. Aqui o Gabi pede. E gira. Chamou de tabela o Yuri Alberto. Cavou a falta. Ele cavou a falta. E vamos mexer, hein, pai. Vamos colocar, cara. Quem a gente tem de opção ali no ataque. Temos o William. Vamos tirar o Paulinho. Está mal demais. Roger Guedes está pedindo vaga. Vamos sacar o Yuri Alberto e colocar ele. É bola aí com o chumbo grosso. Capricha essa Maicon. Vem batida. Venenosa. Passa perto. Emerson vem para brigar. Ganhou ela no chão. Vai o timão aí com o Coutinho. Adiantou para o Gabi. Aparece o William. Primeiro toque dele aí no jogo. Protegeu. Experiência pura. Já esperou a passada do Emerson. Vai chegar para cruzar. Rolou. Foi no William. Grande jogado. Olha o timão chegando. O Coutinho para fazer. Explodiu. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Não entra. O William tenta. Volta ainda com o Maicon. Chumbo grosso para cima deles. Deu o corte. Vem para o chute. Rola no Coutinho. Prepara. Bumba. Amortece na defesa. Vamos meter pressão agora, hein, cara. A gente agora vai para o tudo ou nada sair da errada do Ivan. Brigou o Zé. Ainda com o Fluminense e estava, né? O Maicon já pegou. Vamos Corinthians para o contra. Ataque e bola para o Veríssimo. O zagueirão se mandou, viu? O William quita a paz de qualidade. O William. Gol do Corinthians. Martelamos, martelamos. Uma hora essa bola entra. E foi com o Veríssimo na assistência. O William na batida no gol. Olha o timão, aê. Um a zero no Maraca. O goleirão saiu ridículo. E é o irmão do Alisson, o Muriel. Tricolor se mandando aí no ataque. Mas Carinhas cruzou para o Caio Paulista. Domina o Coutinho. Felipe Coutinho botou o William para correr. Vamos encarar a marcação. Deu o breque. Opa! Ele tomou um toque ali dentro da área, juizão. Que isso? A Itabela Gabigol tentou esconder. A poça de bola. Não deu. Vai pelo alto, Zé Gabriel Bliga. Acabando o jogo. Minutos finais. Quatro de acréscimo. O Fluminense se manda. Aí bola no cano. Vamos parar ele na falta, velho. Eu já sabia que ia ter aquela tabela. Cartão amarelo com o Nilo. Mas de olho nessa aqui é perigosíssima. Vamos no manual com o Ivan. André Trindade. Ivan no manual. Assim como o Nené, que a gente sabe controlar goleiro. Ivan busca ela no ângulo. Ivan ligou rápido. Tem lançamento para o Gabi. A jogada é promissora e muito. Gabi, gol. Golaço. Gol do Corinthians. Gabi, Gabi, Gabi. Golaço do nosso Camisa 9. Vamos olhar a artilharia aí da Série A. Gabi, gol. Na saída rápida do Ivan. O time ligou rápido. William. Que lançamento é esse, William? Olha o vovô deixando o Gabi na cara do goleiro. E após essa grande vitória, secamos aí o galo. Eles perderam do Guarani por 1x0. Excelente resultado que nos deixa 3 pontos da liderança, velho. Que arrancada do timão, mesmo com o futebol muito inferior da última temporada. A gente está conseguindo os pontos, cara. E esse último jogo do Fluminense, a gente melhorou demais. Tanto é que colocamos aí o Tricolor na lanterna da Série A, velho. Que loucura. Conferindo a artilharia, olha o Pedroca, velho. 18 gols. O Pedro do Flamengo está isolado. O Gabi vem quinto aí com 8. Mas o segundo colocado tem 9. Esse é o esquema, próximo vídeo tem Libertadores. Quartas de final já saiu nosso adversário. Tamo junto e até lá.